Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Sem Curvas, porque aqui o papo é reto. Hoje recebendo o deputado federal, Carlos Júnior Amaral. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui conosco. Ô, Alexandre, eu que agradeço, cara. Eu sempre tenho muita satisfação de conceder entrevistas a pessoas como você, que têm um esclarecimento muito bacana acerca do cenário político. E a você, especialmente, pela competência. Enfim, sou um admirador seu. Então, para mim, é motivo de muita satisfação estar aqui, nesse momento, falando contigo. Deputado, muito obrigado. Primeira pergunta que eu vou fazer ao senhor é sobre a questão da decisão do STF de ontem. O Supremo Tribunal Federal decidiu por declarar o ministro Sérgio Moro parcial no julgamento contra os processos contra Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor viu essa decisão? Ô, Alexandre, é o circo, né? É a extensão do circo, na verdade. O STF não tem limite mais, cara. É difícil você não lembrar alguns dias, algum grupo de, pelo menos, 10 dias, que o STF não comete um abuso, não nos envergonha no cenário mundial. E, agora, especialmente, uma ação de suspeição de um processo tão importante, um processo tão grande, uma investigação tão séria, de um dos juízes que condenaram o presidente Lula, ou ex-presidente Lula, ou criminoso Lula, melhor dizendo, para poder clarear ainda mais a lembrança do pessoal. Você quer alguém mais suspeito para julgar o Moro do que o próprio Gilmar Mendes? Você quer alguém mais suspeito do que o Gilmar Mendes para poder conduzir julgamentos, como ele esteve conduzindo recentemente, de tantos traficantes, políticos corruptos, alguns deles, até com relacionamento, direto ou indireto, com pessoas próximas ao Gilmar Mendes? Ele próprio nunca fez questão de reconhecer... fez questão, não, nunca teve a sensibilidade de reconhecer algo tão evidente que são as suas suspeições em processos passados, e não só dele, de vários outros juízes. Mas, pior do que isso, aquele show de horrores que ele deu ontem, ao chorar, homenageando o advogado do maior criminoso da história do nosso país, que é o Zanin. O cara chorou, o cara demonstrou ali uma paixão, um amor por esse cara, e isso não é motivo de suspeição? Então, a gente conclui, Alexandre, que eles não só estão cometendo arbitrariedades atrás de arbitrariedades, cometendo injustiças atrás de injustiças, como eles não têm pudor algum, não têm receio algum de fazer isso, e têm feito, cada vez de maneira mais descarada, cada vez mais se lixando para princípios constitucionais, para a própria Constituição e sim, para demais leis infraconstitucionais, e para a opinião do povo brasileiro. Bem, deputado, ainda nessa seara do Supremo Tribunal Federal, o STF, ele rejeitou uma queixa crime da cantora Ludmilla contra o senhor. A cantora acusava que o senhor teria atacado ela nas redes sociais, fazendo o que o senhor chegou a comentar no seu Twitter, que ela faria apologia às drogas, alguma coisa assim relacionada a isso. Como que o senhor viu essa decisão, e esse ocorrido envolvendo a cantora Ludmilla e o senhor? Eu tenho certeza que os advogados dela optaram por tentar nos acionar na justiça, pois avaliaram esse cenário, claro, de perseguição do judiciário a bolsonaristas. Só que seria exagero demais, algo que é muito claro em relação às nossas prerrogativas parlamentares, sobretudo na causa que eu me manifestei à época, que é o combate às drogas, que é uma pauta do meu mandato, inclusive até o próprio ministro Barroso, que apresentou o relatório, cita isso, reconhece isso. Então, nenhuma surpresa para mim essa decisão, mas a gente segue no intuito de representar as pessoas que nos colocaram aqui, como eu disse no vídeo que eu publiquei, as pessoas, em maioria, não podem manifestar a sua opinião, ainda que ela seja verdade, em um caso concreto como esse da Ludmilla, onde ela faz apologia clara ao tráfico de drogas. Mas, no nosso caso, a Constituição nos garante, acima de posições políticas, esse nosso direito, essa nossa prerrogativa de fazer a defesa das nossas pautas, e foi o que aconteceu nesse caso da Ludmilla, onde a gente tomou as medidas necessárias ali de denúncias ao Ministério Público, à Polícia Federal, e deixamos a nossa opinião, que quem faz propaganda para o tráfico, garoto ou garota, propaganda do tráfico é o caso da Ludmilla. Bem, e o senhor chegou a postar nas suas redes sociais alguns ataques de fãs da cantora Ludmilla, é verdade isso, deputado? Estão atacando o senhor por causa dessa rejeição do STF de acatar a denúncia? Que isso é crime, milhares? Sim, sim. São centenas, né? Na verdade, são milhares de fãs que essa cidadã tem, e em grande maioria são pessoas que não têm propósito nenhum na vida, provavelmente tomam aquele monte de ansiolítico, pessoas que têm distúrbio de comportamento, pessoas que acabam colocando uma figura como essa como referência para a sua própria vida, e tomam essa paixão como energia para nos atacar, e se recusam a reconhecer o mal que ela está fazendo, as jovens e até crianças que seguem ela, então ataques eu recebi bastante, mas eles, na verdade, estão me promovendo. Com isso aí, realmente eu não ligo, não. Eu acho que é graça, apesar de lamentar pelos pais, pelas famílias de pessoas que seguem Garota Propaganda do Tráfico. Bem, deputado, na manhã de quarta-feira, hoje, o presidente Bolsonaro se reuniu com os outros chefes dos outros poderes, né? Ele reuniu com ministros e governadores, e nessa reunião eles trataram, vamos dizer assim, dos rumos da pandemia no país. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação de um comitê em conjunto com a Câmara para discutir políticas públicas no combate à pandemia do Covid-19. O que o senhor achou dessa reunião e da criação desse comitê? Ô, Alexandre, eu acho importante o presidente Bolsonaro acerta, na minha visão, porque traz para o grupo e traz para a junção de demais poderes a responsabilidade. Por quê? A todo momento a imprensa e até alguns membros de outros poderes insistem em responsabilizar o presidente como o único condutor de ações do combate à pandemia. Sendo que, na verdade, todo mundo sabe o quanto que o STF limitou as ações do governo federal, ou seja, a instituição nas mãos do presidente da República, e tanto que o judiciário tem também colocado, dado ainda mais espaço e liberdade para governos e prefeituras. Então, é importante o presidente Bolsonaro trazer a responsabilidade para o grupo, deixar bem claro que não é um presidente que não dialoga. Então, a gente espera que a gente possa ter resultados positivos, pelo menos em relação, no mínimo, em relação às narrativas que têm sido criadas injustamente contra o presidente, sempre querendo colocar ele como responsável por tudo de ruim que acontece no país. Bem, e na noite de terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação. Como o senhor viu esse pronunciamento e as falas do presidente Jair Bolsonaro? É, eu tenho uma opinião bem própria em relação a esse pronunciamento, Alexandre. Eu, apesar de ter achado necessário, acredito que o presidente Bolsonaro não deve se afastar muito da sua essência, por mais que seja necessário também ouvir outras pessoas nesse momento. Mas, muitas verdades precisam ser ditas nesses espaços que o presidente Bolsonaro tem como prerrogativa de utilizar. Inclusive, na desconstrução de mentiras. Então, apesar de ter achado necessária, compreendido como necessária o tom e o conteúdo desse pronunciamento, eu teria outras sugestões a fazer, mas principalmente nessa questão mais enfática de repudiar as mentiras que têm sido contadas em torno do seu mandato. Bem, e também a respeito nessa área de saúde, o presidente Jair Bolsonaro deu posse ontem ao novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E qual a sua perspectiva para o trabalho do ministro Marcelo Queiroga e qual a sua avaliação do trabalho que o ministro Pazuello fez à frente da pasta? Alexandre, é muito difícil fazer esse tipo de avaliação sem correr o risco de ser injusto, sem correr o risco de errar. Primeiro porque eu não sou um profissional da área de saúde, né? Eu sou um policial militar, muito mais ligado à questão da segurança, evidente, e agora, pelo menos por hora, exercendo uma função política. Eu não tenho dúvida dos esforços que foram feitos pelo ministro Pazuello. Sobre o novo ministro, eu tenho muito pouca informação sobre ele. É muito cedo a gente criar uma expectativa, porém, vindo do presidente Bolsonaro, eu tendo a acreditar que foi uma boa escolha, porque o presidente Bolsonaro não aceitou a imposição de líderes políticos, como chegou a se cogitar em algum momento, e o que seria, né, com aquela médica anterior, até me esqueci o nome dela, a eleitora da Dilma, né? Se você lembrar o nome dela aí, me... Ludmila. Ludmila Rajá. Ludmila. Ludmila. Pô, nós estamos aí vivendo um tempo de Ludmilas aí. Então, eu não... Já fico muito satisfeito só do presidente não ter aceitado esse empurrão de líderes políticos, porque a gente sabe que quando líderes políticos pressionam para a nomeação, em regra, é para fazer politicagem ocupando esses espaços, e, nesse caso, não seria nem um pouco o momento de darmos brecha para isso. Nós estamos em meio a uma situação de guerra, então, o nome do Queiroga vem como um quadro técnico e que eu tenho grandes expectativas, mas, como eu te disse, não conheço a fundo para fazer uma avaliação do seu perfil e criar expectativas de um perfil, né? Mais concretamente falando. Bem, o presidente Artolira e, consequentemente, o presidente Rodrigo Pacheco estão um pouco mais de um mês no cargo, né? E os parlamentares, né? Especialmente o senhor, já conseguiu sentir alguma diferença para os então presidentes das casas, né? Principalmente da sua casa e da Câmara dos Deputados do presidente Rodrigo Maio? Sim, é uma diferença gritante. E eu sempre disse, Alexandre, faço questão de lembrar, eu deixava muito claro na época da eleição que o presidente Artolira não era o nome dos sonhos para conduzir a Câmara dos Deputados. Porém, a política é arte do possível. E, para este momento, ou melhor, para aquele momento da eleição, era um nome viável para que o governo desse o seu apoio e, assim, nós fizemos. Mesmo não sendo aquela condução, não sendo a condução dos sonhos, na qual eu já previ anteriormente, e isso a gente pode citar como exemplo a votação da manutenção da prisão do Daniel Silveira, que, para mim, foi um grande absurdo. A Câmara, sim, se curvou, se ajoelhou para o STF e, se tivéssemos um presidente que jogasse junto com o Brasil, ele não teria permitido que isso acontecesse. Feita essa ressalva e de outras pequenas também que aconteceram aí nessa condução, na maior parte, o presidente Artolira tem sido um parceiro, não é um parceiro do governo federal, é um parceiro do Brasil em algumas votações importantes que precisam avançar. E outra diferença muito grande é a democracia interna que o presidente Artolira costuma conduzir às votações. Isso é um conceito quase que unânime aqui dentro da Câmara dos Deputados em relação a esse perfil dele, ao contrário do Rodrigo Maia, que era um cara muito autoritário, atropelador e que fazia valer a sua vontade acima de qualquer outra aqui dentro, independente de demais líderes, independente de outros deputados. Então, é uma diferença muito grande, apesar de não ser aquela condução dos sonhos que, não vou nem dizer nós de direita, mas nós patriotas gostaríamos de ver. Bem, deputado, já encaminhando o final da nossa entrevista, te agradecer pela participação aqui e o senhor sempre bem-vindo aqui, fique à vontade quando quiser voltar. Alexandre, mais uma vez agradeço pelo espaço, cara, e sucesso aí. Como eu te disse no início, eu tenho uma satisfação muito grande de conversar com você porque sou um admirador do seu trabalho, que Deus te abençoe aí e salve o nosso Brasil porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas se Deus quiser, já vai passar. Deputado, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado a você que nos assistiu. Caso tenha gostado, deixe seu like, compartilhe essa entrevista e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima. Obrigado.